Bom dia a todos, estou rouca porque estou vindo de outro simpósio, gosto um bocado de falar, então fiquei rouca. Parabéns pelo encontro e muito obrigada pela oportunidade de participar e principalmente de poder aprender com os demais CEPIDs. O CETICS é fruto de um CEPID, ele é filho do Centro de Toxinologia Aplicada, do CATE, mas eu vou ser bastante honesta com vocês e vou dizer que aceito a crítica que a FAPESP nos fazia, que é que nós não fazíamos divulgação científica. As pessoas entendiam, as que lá estavam, que divulgação era fazer workshop, dar palestras, e essa foi sempre uma grande crítica da FAPESP, a nossa difusão. Para vocês terem uma ideia, eu sou, no CETICS, que começou agora nesse novo bloco de CEPIDs, eu sou a terceira coordenadora de difusão científica. E isso não é porque o nosso coordenador geral acha que outros devem ter oportunidade, é porque nós estávamos com problemas sérios. Nós éramos sempre reprovados, e aí eu sou a pesquisadora principal do projeto CETICS, fazendo pesquisa científica. Em 2016, em seis meses, eu assumi a coordenação de inovação, e quando eu achei que estava colocando a inovação em um certo prumo, eu fui convidada para assumir a coordenação de difusão, e meus colegas me diziam, coloca a Mônica porque ela gosta disso. O disso você se traduz como divulgação científica, e aí vocês entendem o que esses meus colegas e pares já pensam de divulgação científica. Eu não encarei como um bullying, porque eu, de fato, gosto. Faço desde que era estudante de biologia, respeito a divulgação científica, e acho que ela é uma obrigação. Então, por isso, eu aceitei o desafio, sabendo que nós tínhamos sérios problemas. Disse ao doutor Hugo Armelin, que é o nosso coordenador, que eu gostaria de assumir com duas condições. Que eu fizesse do meu jeito, que eu não olhasse para trás e que eu pudesse montar a minha equipe. Eu tinha, naquele momento, existiam 25 pessoas listradas na divulgação científica. Eu praticamente demiti todo mundo e convidei apenas uma, que é a Adriana, que estava aqui com vocês ontem, porque é uma pessoa que entende do assunto e que gosta muito de trabalhar. Então, isso foi o cenário de quando eu assumi a divulgação científica. Então, eu assumi em janeiro de 2017 e comecei a trabalhar. A primeira crítica que a FAPES nos fazia é que nós tínhamos um site que era muito chato, que ninguém acessava e que era desatualizado. Eu concordei plenamente e fui logo mudar esse site, dar uma cara que todo mundo pudesse ser atrativo, interativo e colocar as pesquisas de uma maneira mais convidativa. Isso, de fato, já causou uma solução, porque nós tínhamos praticamente quatro acessos a isso e hoje a gente tem em torno de 25 mil, 30 mil acessos a esse site. A segunda coisa que eu pensei é como sair, a FAPESP dizia para a gente, vocês estão dentro do Instituto Butantan, e aqui eu já vi que é diferente de muitos de vocês, vocês estão em universidade, então a interação é maior, a participação dos alunos é maior. O Instituto Butantan é um instituto de pesquisa, não é um instituto de ensino. Eu já tenho três museus lá, então as pessoas, eu costumo dizer, elas vão sem precisar nem ser convidadas ao Instituto Butantan. E a FAPESP dizia ao CETICS, vocês não estão fazendo difusão, vocês não têm a sua difusão, vocês estão apoiando iniciativas do Instituto Butantan. E eu pensei como fazer para sair dessa zona de conforto, eu pensei em criar, então, exposição itinerante. A primeira delas é a CETICS sobre rodas. A CETICS sobre rodas mostra as oito principais atividades que estão sendo feitas pelos pesquisadores. É sobre rodas para se mover, e a intenção... Fui eu, não. Eu vou conversando sobre ela. E a intenção foi que ela percorresse escolas. Então são painéis móveis, onde os quatro principais ali mostram as pesquisas que estão sendo feitas, de maneira palatável, de maneira atrativa, colorida. Nós temos réplicas dos animais, e no final eu tenho um bloco que representa o laboratório. Nesse bloco eu coloquei fotografias de quem somos, para que as pessoas possam conhecer os cientistas que estão trabalhando com aquilo ali, e fizemos um folder, e essa exposição tem caminhado, começou no Instituto Butantan, mas tem caminhado, nós já percorremos, 18 escolas. Quando elas chegam na escola, os professores utilizam do conteúdo que está ali para conversar com seus alunos, dão aulas através desses conteúdos, e depois eles fazem, às vezes, feira de ciências, e algumas escolas gostam também de abrir para a comunidade. Então, no final de semana, ela é aberta para a comunidade, e em muitas dessas escolas, pesquisadores dos nossos laboratórios vão até as escolas para conversar com eles, para dar palestras, e por aí vai. Eu tenho uma preocupação muito grande de quando faço essas exposições, como as pessoas que estão participando, como elas estão avaliando, se nós estamos no caminho certo ou estou percorrendo um caminho errado. Então, nós elaboramos formulários, são formulários onde as pessoas que vão para a exposição, elas preenchem um caderno, que dizem o nome e seus e-mails, e depois eu envio para elas esse formulário online, com algumas perguntas básicas, e esses formulários nos são devolvidos. No caso das escolas e dessa exposição em específico, nós fazemos a pesquisa com os professores, com a coordenadoria, com o diretor, e os professores se encarregam de perguntar nas suas turmas qual foi o impacto dessa exposição lá. A outra vantagem desses painéis é que, se hoje eu tenho uma pesquisa, eu trabalho, por exemplo, com peixe peçonhento, e é um dos exemplos que estão ali, mas se amanhã uma outra descoberta foi feita, eu só preciso mudar um dos módulos. Então, ela continua, ela me serve bem para isso daí. Bom, ela começou pelo Instituto Butantan, porque foi exatamente como quando os nossos assessores do nosso CETICS estavam lá, estavam avaliando, e já no Butantan ela foi aberta, então, a toda a comunidade. Aqui são exemplos delas nas escolas, e como eles interagem, como eles participam. Vocês vão ver o último lá. São painéis que eles desenharam, fizeram, a partir do que aprenderam com essa exposição. A segunda exposição, para ter bem saído da zona de conforto total e ter muito trabalho, foi a exposição Plataforma Zebra Fiche, a construção de uma rede. O nosso CETICS, ele tem isso que eu criei, que chamo Plataforma Zebra Fiche, que faz pesquisa, faz ensino e faz divulgação científica. E a rede é uma rede Zebra Fiche que eu criei em 2016, e que hoje 26 instituições pertencem com mais de 50 profissionais. Essa exposição é uma exposição em módulos, são dois módulos, muito simples de serem montados, que cabem em qualquer espaço, onde a gente conta sobre o Zebra Fiche, sobre o dano e o rério, o que está sendo feito no Butantan e nas outras instituições. Nós temos também o folder, o livrinho de colorir, porque crianças se atraem muito por essa exposição, e o objetivo dela foi percorrer, quando eu pensei nessa exposição, era ela percorrer as instituições de pesquisa que fazem parte da rede Zebra Fiche. Essa aqui, por exemplo, a instituição começou no Instituto de Pesca, quando do aniversário do Pesca, ela foi para universidades particulares, aqui no Instituto Butantan, deixa eu só voltar aqui, foi no Instituto Butantan, onde você pode agregar, eu digo agregar valor à exposição. Então, no Instituto Butantan, nós colocamos aquário, nós colocamos uma mesa para o pessoal pintar, a televisão onde passava vídeos, contém um pouco mais da rede. Então, cada um que recebe faz da sua maneira. Aqui em outras instituições, e quando nós chegamos na Unifesp de São José dos Campos, lá em São José tem o Parque Vicentino Aranha, que convidou a exposição para ir para lá, e eu achei que era oportuno agora a exposição sair da instituição e ir para parques. Então, ela esteve no Parque Vicentino, esse parque recebe cerca de 3 mil a 5 mil pessoas por final de semana. Ela ficou lá cerca de um mês, e aqui só para a gente ter um exemplo, eu tenho uma avaliação dessa exposição, sim, uma avaliação muito maior, porque cerca de 25 mil pessoas já viram essa exposição, e disso daí eu tenho um retorno de 30%. Então, eu tenho uma boa avaliação do que estão achando, se foi montado em um acordo adequado, qual é o tamanho da exposição, se o conteúdo foi satisfatório. As pessoas gostam de escrever, gostei de saber mais sobre o peixe, suas características, é semelhante ao ser humano, a exposição nos ensinou de matéria bem simples, como o zebrafish pode ser usado, atraiu minha atenção. Então, tudo isso é um conteúdo que a gente vem preparando para divulgar agora como artigo científico. A terceira exposição é também itinerante, e ela foi criada no ano passado, porque o tema da ciência era matemática está em tudo, e no zebrafish a matemática também tem tudo. Então, eu criei a exposição matemática do zebrafish, essa exposição ficou no Instituto Butantan por cerca de um mês e meio, e hoje está pronta para caminhar por outras instituições. Nós criamos também um aplicativo para celular, que é uma coisa que o pessoal gosta, todo mundo sentado, todo mundo com o celular na mão, são perguntas de matemática, sobre a criação e o manejo do zebrafish, e que você vai passando de fases, se você for conseguindo acertar. Esse é um material que muitos professores de matemática têm utilizado nas suas salas de aula para brincar com o pessoal. E a exposição é totalmente interativa, as pessoas jogam, participam, fazem as suas brincadeiras ali de como criar e como manejar o zebrafish. Saindo das exposições, exposição itinerante é trabalhosa e é cara, eu fui fazer também filmes. Esse é um deles, é um desenho animado, o Manaria em Busca do Zebrafish, onde eu busquei atingir principalmente crianças. E aí, nesse filminho, a gente conta que os cientistas existem, os laboratórios de pesquisa existem, trabalhar em equipe é importante, e a maneira de contar tudo isso foi esse peixinho, foi o zebrafish. Então, ele é todo ilustrado dessa maneira. Esse outro aqui, ele é um cunho mais científico, e eu fiz pensando principalmente nesses 50 cientistas que estavam trabalhando na rede, e me surpreendeu muito, porque nós tivemos já cerca de um acesso de 45 mil pessoas fazendo download desse vídeo para colocar em suas instituições. O Manaria, eu, em contato com muitas escolas, eles estão utilizando escolas de São Paulo e de outras regiões do Brasil, nas salas de aula. E, por último, eu queria falar para vocês desse projeto, que eu chamo de projeto educativo, que é o Paulistinha Chega às Escolas. O Paulistinha Chega às Escolas, eu fiz um numa escola de Osasco, com 120 crianças, que tinham de 7 a 10 anos, e, para isso, é um trabalho que envolve a participação, principalmente do professor, do laboratório de pesquisa, pesquisadores e toda a sua equipe, da coordenadoria da escola, então envolve todo mundo. Nós criamos um caderno do aluno, onde, a partir do momento que o projeto começa, esses cadernos, essas folhas vão sendo distribuídas a ele, então ele não recebe o caderno completo, mas ele recebe só, cada dia, um bloquinho, e ele vai sendo apresentado quem é o cientista. Ele não tem ideia exatamente de quem é o cientista, até o momento que ele chega para uma palestra, a palestra que em dia eu fui eu, e eu escolhi também animá-la, do mesmo jeito que era o caderno, e coloquei como tema da praia para o laboratório, como me tornei cientista, eu sou uma marceoense, vivia na praia, e então foi ali que despertou, olhando para aquele monte de seres vivos, que despertou a minha ideia de ser cientista. Como eu cheguei ao Instituto Butantan, apresentei o Paulistinha, e antes disso daqui acontecer, eles desenhavam esse cientista. O Einstein nos fez um enorme favor, que foi dizer que o cientista existe, mas que ele tem que ser um homem com cara de louco e cabelo branco. 90% das pessoas desenharam, das crianças, esse cientista aqui. É quando eu chego para dar a palestra, que eles se surpreendem que o cientista pode ser uma mulher, e que não de cabelo branco, só porque eu pinto, porque senão estava branco também. Uma outra parte é que eles vão, depois de um determinado momento, continua, e essas crianças vêm ao nosso laboratório para conhecer o Zebra Fischi, para trabalhar um pouco com ele. Uma parte fica lá conhecendo o biotério, enquanto outra parte está entrevistando os pesquisadores. E aí eu tenho homem, mulher, velho, novo, de todo jeito. E as entrevistas são perguntas formuladas por eles, e foi bastante interessante. E, para encerrar essa atividade, eles voltam à escola e eles fazem, agora, uma feira de ciências inteira sobre o Zebra Fischi, onde eu levo a exposição Plataforma Zebra Fischi. Para vocês terem uma ideia do impacto disso daqui, eu passei a existir no desenho deles. Então, eles apagaram agora o homem e muitos deles passaram a colocar mulheres. E recebi 78 cartinhas do que eles acharam dessa atividade, e nós estamos trabalhando nisso daí. Esse projeto vai continuar, aqui é uma das cartas, foi muito bom ter conhecido o trabalho, eles falam muito obrigada pela equipe, agradeço a tudo pela oportunidade, é um conteúdo que, se eu tivesse alguma dúvida de que queria fazer ciência, aqui estava resolvido. Bom, isso tudo foi acompanhado pela FAPESP, que fez um vídeo, e é um vídeo bastante acessado, as pessoas gostam muito. E nós temos a nossa página no Facebook, só para encerrar, onde lá eu coloco tudo o que está acontecendo, e fiz questão, nós temos os GIFs, nós temos joguinhos sobre essas exposições, para que as pessoas possam interagir, mas eu fiz questão também de fazer pequenos vídeos sobre quem somos, quem faz o CETICS. E começando principalmente pelos funcionários, que quase sempre não aparecem, só somos nós, pesquisadores, que contamos as nossas pesquisas, que estamos ali na frente, mas eu comecei todos esses vídeos com os funcionários que fazem parte do CETICS. Aqui são os nossos GIFs, e muitíssimo obrigada pela atenção. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto